O Abner é o primeiro filho da Lorena. Apesar de boa parte das vacinas que o menino precisa estar disponível na rede pública, algumas ela teve que pagar e ficou assustada com os preços. A BCG eu tive que pagar porque não tinha na rede pública na época. A novidade é que uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai permitir que as vacinas sejam vendidas em qualquer estabelecimento de saúde. Na prática, isso quer dizer que além das clínicas de imunização, em breve as farmácias vão poder comercializar vacinas também. Agora todo mundo vai poder adequar e oferecer esse serviço à população, sendo a farmácia um centro realmente de saúde, onde possa atender toda a população. No ano passado, durante surto de H1N1, a dose da vacina contra a gripe A em Goiânia chegou a custar R$ 250,00 nas clínicas particulares. A demanda maior que a oferta fez com que o preço do produto aumentasse. A expectativa é que com a nova resolução da agência, a concorrência deve aumentar. Acredita-se que com o aumento da oferta do serviço, a questão da disponibilidade da vacina em um menor custo e maior acesso à população é o que é esperado, tanto pela vigilância sanitária quanto pela população em geral. Só na Grande Goiânia existem cerca de 600 farmácias e drogarias. A partir de agora, elas vão poder vender vacinas, desde que façam adaptações e sigam as normas da Anvisa. Então a resolução prevê um licenciamento específico para as drogarias e farmácias que tiverem a intenção de prestar o serviço de vacinação. Entre as regras estão inscrição e licenciamento do serviço no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ter um responsável técnico, capacitação permanente dos profissionais, instalação física adequada, inclusive com equipamento de refrigeração exclusivo para as vacinas, possibilidade de emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, e atendimento imediato às intercorrências. São muitas exigências, mas de olho no novo mercado, o sindicato acredita que muitas farmácias devem se adaptar. Cada proprietário de farmácia, para ficar no mercado, com certeza vai ter que melhorar muito.